Dois operacionais dos bombeiros de Ribadave foram ameaçados com uma arma de fogo por um homem suspeito de violência doméstica. O alegado agressor foi detido pela GNR. Aconteceu na passada sexta-feira. Dois elementos dos bombeiros voluntários de Ribadave foram alertados para uma situação de violência doméstica na freguesia de carreira em Famalicão. Mas à chegada dos operacionais, o alegado agressor atacou a dupla partindo o vidro da ambulância. A tripulação, ao chegar ao local, mal parou a ambulância, foi logo abordada com violência e a tirar logo uma cadeira à ambulância, a partir logo o vidro. Logo de seguida, o senhor entrou dentro de casa e supostamente disse que ia buscar uma pistola e a equipa, posse em segurança, fugiu e tivemos à espera das autoridades para o local para garantir as condições de segurança. Os operacionais foram ainda ameaçados com uma arma de fogo. No momento que ele vinha a ver com a arma, já estava a ambulância a sair, eles viram muito relance. O formato parecia o formato de uma pistola, mas eles ao certo, mesmo ao perto, não viram. A Liga dos Bombeiros Portugueses veio já lamentar esta situação, sublinhando que é algo que se tem repetido e que atenta contra a integridade física dos bombeiros, sendo este um fenómeno a que as autoridades devem estar atentas. Nós vamos para socorrer e fomos para uma situação aparentemente normal e fomos logo à chegada, a tripulação nem chegou a sair da ambulância. Mal parou a ambulância, foi logo agredida com violência. A mulher sofreu escoriações nos braços, mas recusou assistência hospitalar. Já o suspeito teve também algumas escoriações num dos braços e foi assistido no hospital do Medioave, em Famalicão. Foi depois detido pela Guarda Nacional Republicana de Ribadave. Em breve vai ser ouvido por um juiz de instrução criminal.